Olá pessoal, meu nome é Guilherme Balbi, professor da Casa dos Padrinhos aqui em Belo Horizonte. Eu acabei de receber a Huion. É uma tablet profissional com segmento profissional que atende designer, desenhista, o pessoal que me incomoda, né? Então, é o modelo 1060 Plus da Huion. Acabei de receber, então a gente vai fazer o unboxing desta belezinha aqui. Bom, a primeira coisa que eu posso perceber é que a caixa é bem rígida. Bem legal isso, esse cuidado que a empresa tem. Bem legal. Ó, tem uma espininha para proteção da tablet aqui, isso também é muito legal. Esse cuidado que a empresa tem com o material mesmo, né? Então, é uma tablet profissional da Huion. Vamos lá colocar a caixinha aqui. Beleza? Bom, então a gente tem aqui a tablet. Então, a gente já tem a alça aqui para segurar, ó. Então, bem acabada. Um material bem rígido. Os botões que devem, que a gente pode depois personalizá-los, né? De acordo com o programa que a gente vai usar, né? Mais ou menos um tamanho A4, a 1060 Plus, né? Tamanho A4. 4 pinos de borracha para equilíbrio da superfície, né? Do equipamento na superfície. Também bem legal. Tamanho muito bom para trabalhar. E vamos continuar o unboxing aqui. Vamos lá. Bom, ó, tem um Zoom presente. Ó, que legal. É uma luva para o artista, né? Para você tomar mais cuidado com o equipamento e fazer ele durar mais. Ah, legal. Aparece um tecido elástico da Huion. Também, né? A marquinha aqui. Bem legal. Para você usar enquanto estiver desenhando. Isso é um problema muito frequente até com os outros tipos de tablet. Essa luvinha, então, ela mantém o equipamento funcionando por mais tempo e tal. Ninguém gosta de trabalhar com equipamento sujo, né? Vamos continuar, então. Aqui tá aparecendo o guia rápido de instalação, manual, né? Manual. Manual. Vamos lá. Então, o guia rápido da tablet, que tá aqui embaixo, né? Ganhando o manual, então, ó. Ganhando uma tablet, então, aqui já tem o manual com como instalar, inclusive em português, tá, gente? Então, tem o manual. Não é bem legal isso aí. Tem o manual com o manual, né? E a rápida instalação dos anos a 1060. Um. Aqui já é a caneta. Parece que é o suporte dela. O suporte da caneta. Temos as ponteiras aqui Vocês conseguem ver A gente tem As ponteiras aqui Vem quatro E tem espaço para mais quatro Isso é muito bom Porque ajuda a organizar as coisas Você sabe que A prancheta de um artista Nem sempre é tão organizada Então você pode encaixar É isso Você pode encaixar E colocar a sua Caneta aqui Então temos a caneta em si Vamos lá Aqui temos uma proteção Para a caneta É isso mesmo Temos uma proteção aqui para a caneta E aqui também Botões que depois a gente deve poder Personalizá-los O acabamento é bom Aqui é bem Aqui é emborrachado Então a caneta também tem Como se fosse um sistema de amortecimento Também isso é bem legal O tamanho é bom O tamanho de um De um nápis mais grosso Isso dá uma estabilidade Até para a gente trabalhar Podemos colocar aqui Aqui temos o cabo de Parece um cabo de fonte Um cabo de dados É isso Um cabo de fonte Um equipamento de boa qualidade Muito legal Bom gente Espero que vocês tenham gostado E parte 2 do vídeo Eu vou fazer Uma arte usando esse novo equipamento Aguardem aí Valeu demais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto